Finalmente, chegamos aos nossos, digamos, chakras reloaded, a partir da psicologia védica, módulo 3. Então vamos lá. Muladhara. Aquilo que garante a nossa sobrevivência física. Não tem muito a característica emocional ali. Então, Muladhara, num estado tamásico. Basicamente. A pessoa nem tem muita consciência da sobrevivência dela. E está disposto a morrer numa cama sem se mexer. Porque o atributo da sobrevivência daquele chakra foi a falência. E a pessoa, ela aceita morrer. Ela já não tem mais nenhum tipo de amor pela vida, interesse pela vida. O corpo físico dela, ela tem... Não é que ela tem desapego, ok? Ela tem ojeriza. Ela tem a rejeição, repulsa. Ela prefere morrer a continuar vivendo. Esse é o estado 1, Muladhara, em relação a um estado tamás. Quando tem tamás radias, a gente já passa por uma busca de um grau de sobrevivência. Mas essa busca de um grau de auto-sobrevivência, ela ainda é muito débil. Tamás ainda é preponderante. E a pessoa, ela tem até algum desejo de sobreviver. Mas ela não consegue. Ela é arrastada pelo tamás. Ela continua tendo os comportamentos que são problemáticos à existência dela. Ainda que ela já tenha algum grau de capacidade de desejar. O desejo sempre vai vir, nesse contexto que a gente está conversando, muito associado ao radias. No radias tamás, a pessoa já tem um desejo forte o suficiente para lidar com a inércia do tamás. E ela, na maior parte das vezes, ela consegue lidar com a inércia do tamás, às vezes não. Mas ela já é uma pessoa que consegue tomar medicação para depressão. Ela já consegue, em algum grau, seguir a vida que o médico fala que ela tem que seguir. Ela já tem um desejo forte o suficiente para manter ela mais ativa diante da draga do tamás profundo. Ok? Então, a sobrevivência dela, ela já é capaz de, muitas vezes, dar conta dela mesma, mas às vezes não. Nesses estados que o radias já começou a minimamente preponderar, dá para começar a passar para a pessoa fazer mantra, fazer pranayama, alguma coisa que ela tenha necessidade de iniciativa própria. No radias, desculpa, no tamás e no tamas radias, as terapias, isso é muito importante, em qualquer um dos chakras, tanto no tamás quanto no tamas radias, você fazer com que a psicoterapia dependa prioritariamente da pessoa, não vai funcionar. Porque nesse estado, ele ainda não tem capacidade de ativar o sistema para tanto. É a partir do radias, radias tamas, radias, radias sátua, onde a ideia de iniciativa psicoterapeuta própria tem algum grau de chance de funcionar. No radias, a pessoa, ela já tem uma grande capacidade de agir, o desejo dela é muito forte, o problema do estado rajásico no muladhara chakra, é que ela acha que tudo depende só dela e aí dá o homem-bomba, ok? Ela está disposta a sacrificar a vida dela por um bem maior, porque ela está interessada no ganho que ela vai ter daquilo, e ela está disposta a negociar o corpo físico dela, como um kamikaze, como um homem-bomba, por um bem maior, ok? Ela está disposta a sacrifícios em nome da pátria, ela está disposta a sacrifícios em nome do areva que você queira. Mas ela consegue negociar o corpo físico dela por alguma outra causa, que deixe ela com a mente febril. feverishness não é exatamente febril, mas a gente poderia usar em português no estado de apaixonado, também não é uma palavra boa nesse contexto, patos, emocional, pateta, seria uma palavra, pelo menos no sentido grego, da coisa adequada para isso. No estado de rajasato, Muladhara, ele começa a abrir a capacidade dos outros chakras terem alguma importância. Ele já consegue enxergar que o objetivo, atenção, o sátua traz clareza, e ele consegue perceber que o objetivo daquele chakra é fundamentar a existência de todos os outros chakras. Então ele começa a entender que a necessidade fundamental dele de manutenção do corpo é apenas o início da coisa, não é o final da coisa. E que ele precisa ter mais, digamos assim, comportamentos que ajudem os outros chakras a serem nutridos. Ele começa a entender essa ideia. De vez em quando ele faz o sátua na dele, de vez em quando não. De vez em quando ele faz, de vez em quando ele não. Mas ele já tem algum grau de desejo por fazer prática espiritual. No estado, sátua rajas. A sobrevivência dele, com o sátua predominando, ele já começa a se sentir mais próximo ao divino. Ele entende que esse corpo um dia vai morrer. Mas enquanto ele não morre, é importante seguir algumas regulações, seguir algumas rotinas, seguir o que o Ayurveda diz, para que esse corpo possa render bem em prol do seu próprio desenvolvimento espiritual. Então o que tem de irádia nesse estado, é que a busca da espiritualidade ainda está focada num bem para a sua reencarnação, para acumular mérito para uma próxima encarnação, etc. Aqui na Índia isso é muito comum, a ideia. Ah, eu estou fazendo isso porque numa próxima vida eu vou poder colher o resultado disso também. Então não tem problema em não estar colhendo o resultado disso agora. Isso tem alguma coisa de sátua ali, mas ela ainda está majoritariamente interessada em você, em eu, o eu dali, ainda contamina o sátua, e a busca pela divindade ainda está atrelada a um ganho, algum grau de ganho pessoal importante. No estado sátvico, Muladhara Chakra, ele permite que a pessoa tenha segurança no divino, em Deus, no cosmos, no que seja. Entende que fundamentalmente não é o teu seguro de saúde, não é o teu seguro do carro, não é o teu seguro de incêndio, não é a tua aposentadoria, não é nada disso que vai te dar segurança fundamentalmente. No estado sátvico, Muladhara Chakra, ele absorve prano do divino como todo Chakra. E ali, no caso da função de segurança física, ele entende que enquanto o divino autorizar aquele corpo que estiver vivo, ele vai estar. No momento que o divino não autorizar, pode fazer o que for que não vai estar mais. E principalmente, ele entende isso num lugar de reverência. E não no lugar do tipo, ah, mas eu só vou estar aqui enquanto o divino autorizar. Ele fala, na verdade, tudo que existe aqui, essa matéria, ela só existe por, digamos, desejo do divino de se manifestar dessa forma. No momento em que isso deixar de ser, só vai deixar de ser, e tudo bem. Passou. No estado iluminado, o Muladhara Chakra, busca estar predominantemente a serviço do divino. E não só a serviço da sua prática espiritual e do seu desenvolvimento espiritual, no estado iluminado, no estado santo. Agora eu estou aqui no ashram da alma, tem a carinha da alma aqui. Ontem eu estava assistindo o vídeo institucional da alma, etc. No estado iluminado, o Muladhara Chakra, ele é o que a gente também chama de Bodhisattva, etc. Ele tem muita compaixão pela integridade física das outras pessoas. Se essas outras pessoas, elas estão com comida, se elas estão com vestes, se elas estão com telhado, se elas estão com o corpo físico dela, deles protegidos, e isso é a base da noção do que que a pessoa, o que que ocupa a mente da pessoa naquele momento. No estado sátvico, o Muladhara Chakra, ele está muito focado em estar num estado santo. Num estado iluminado, ele está além disso, ele está na busca de ser um serviço pleno do divino a todo o tempo. E se naquele momento o corpo deixar de existir, cara, esse corpo, na verdade, ele é apenas uma miragem. Eu te diria que no estado sátvico, há um baixíssimo nível de identificação com a matéria. Mas ele ainda é preso da matéria. O Krishna, ele fala lá no Bhagavad Gita, o objetivo é transcender sátvico. E a transcendência de sátvico, é isso que a gente está, digamos aqui, usando a palavra iluminado, ele já não se identifica mais com a matéria em absoluto. Se aquela matéria deixar de ser, cara, e daí? Aquilo dali nunca foi você. Você tem a vivência clara de que aquilo não é você. E você, não é que você não se importa com a matéria, você se importa muito, você reverencia a matéria, você dignifica a matéria, você endeusa a matéria que for, mas você não fica apegado, você não fica escravo da ideia de que a sua existência, a sua essência está associada à matéria. No estado iluminado, você tem clareza de que a matéria é apenas uma, um 3D, uma projeção, uma, aí a gente usa a palavra ilusão, né? Maya, ela é apenas uma coisa que quanticamente ou budiscamente ou qualquer coisa que seja, no fundo, no fundo, aquilo não existe. Ela é um holograma, aí pronto, a palavra em português para isso é holograma. Ela é um holograma da alma, mas a matéria nunca tem a natureza fundamentalmente da essência que vem da alma. Muito bem, começamos, chegamos. Vamos aos comentários, por favor. Deixa eu dar pausa aqui. Ressaltando um pouco sobre a parte do tratamento, no estado de tamas, no muladhara chakra, você fazer alguma coisa do tipo, sei lá, explodir um som alto do lado da pessoa, pegar aqueles negócios e plaf, do lado da pessoa, dar um susto nela, ok? Poderia chamar ela de novo aos seus sentidos. E, é claro que, tipo, não vai jogar ela do 15º andar, certo? Mas, dar um susto nela para ela pular da cama seria tirar ela do tamas para o tamas radias. Aí, no tamas radias, você chegar todo dia lá e chacoalhar ela, ela falar, ela não quer, ela te xingar, de todos os 1.008 nomes que ela pode te xingar, e aí você vai empurrando ela se ela é da tua família, ok? Esses casos. Muito cuidado para brincar de super-homem atendendo pessoas que potencialmente depois vão te denunciar, dizendo que você, sei lá, fez maltratos físicos nela. quando uma pessoa anda no estado tamásico, a chance dela se voltar contra você é imensa. Você meio que pode meio que contar com isso durante o processo. No radias tamas, a pessoa, ela não pode ser só chacoalhada, ela vai discutir alguma coisa contigo. E aí você precisa, antes de chacoalhar ela, você precisa discutir um pouco com ela. é chato pra caceta, porque todas as partes com radias, você vai ter que gastar tempo para que a pessoa seja convencida do processo. Não vai adiantar você usar só mais força bruta, vamos chamar assim. No radias, não vou chamar de radias radias, mas o que seria de radias, a pessoa, você usar força bruta já, vai ser muito perigoso. Isso é muito importante. Porque a pessoa vai tender a achar que você está querendo dominar ela. Então, no estado radias, você deve evitar ao máximo. Força bruta só pode ir enquanto a palavra tamas está acontecendo e ela vai diminuindo. Ok? No radias, é importante você, por exemplo, pegar ela e falar, mandar um paper de Oxford, ou o que seja, e que ela se sinta convencida. No meu caso, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, eu mandei um vídeo teu pra ela e aí ela se convenceu ou qualquer coisa assim. alguma coisa que sirva como instrumento de convencimento dentro do que a pessoa acredita ser um convencimento. Para muitas pessoas, no meu vídeo, tem uma linguagem tosca, não convence nada. Mas para outras, tem. Então, se a pessoa acredita em Oxford, joga Oxford na cabeça dela. Se a pessoa acredita em YouTube, joga YouTube na cabeça dela. Aprenda a linguagem que ela vai ter disposta à negociação. no Raja Satwa é importante aparecer o atributo aspiracional. Então, por exemplo, por quantos anos você quer viver? O que você quer que a vida sua traga para as outras pessoas? Mas a gente ainda está no Raja Satwa. Desculpa, eu pulei para o Satwa Raja. No Raja Satwa, você pode falar assim, olha, com isso, você vai ganhar isso e além disso, isso vai fazer com que a tua vida melhore nesse outro sentido. Então, você dá a barganha do que a pessoa está dizendo e você ilumina um outro lugar que a pessoa fala nossa, isso daqui eu não tinha pensado mais no caso do Mula Dara Chak, por exemplo, isso vai fazer com que mais para frente eu não tenha problema ósseo que seja. Além de você estar agora ficando menos preguiçoso, você vai evitar ter osteoporose mais lá para frente. Esse foi o Raja Satwa, por exemplo. No Satwa Raja, a pessoa está lá e além, o ponto central é ela entender que aquilo é importante para ela e que ela vai ganhar alguma coisa com isso. Então, além de você estar cuidando da tua saúde física aqui, você está cuidando principalmente da tua espiritualidade, você está cuidando de ser uma pessoa melhor. Isso daqui não é só para o teu corpo físico. Aqui no Ashwini a gente lida muito numa comunicação no nível Satwa Raja de ir às vezes falar você vai ganhar com isso e aí a gente começa com Raja e no outro caso a gente fala mas isso daqui é o que é verdadeiro fundamento é o que é realmente importante. É um estado de nossa nem sabia que isso daqui existia e como que isso daqui é importante. É um estado de deslumbramento. Então, no estado Satwa Raja é o deslumbramento isso não ser só pela sua sobrevivência em si. Isso é uma parte pequena do que é o Muladar. Muladar é para fazer com que você tenha todo o teu desenvolvimento espiritual. Tudo depende dessa raiz da firma. No estado Sátvico é você estar fazendo prática com a pessoa e relativamente falando pouco. É você estar fazendo asana com ela vocês todos os dias acordam e vão lá fazem seus sadhanas juntos mas como companheiros e não exatamente como uma pessoa como um terapeuta do lado. Bom, isso complementa um pouco a parte da descrição e a gente vai um pouco para a noção da terapêutica. Vamos lá.